Mas e se pegar um buraco com o monociclo, você vai cair? Óbvio que não. Primeiro que ninguém sai de casa com o intuito de passar por um buraco. Seja com carro, com uma bike ou com patinete. Mas se você tiver distraído e pegar um buraco por acidente, é só flexionar os joelhos e deixar o monociclo passar pelo buraco. Quanto maior for o pneu do monociclo, mais confortável e mais fácil ele vai passar por esses obstáculos. Esse monociclo do vídeo é o que tem o menor pneu, de 14 polegadas. Ele passa por buracos, sobe e desce guia numa boa. Tem monociclo de 16, de 18 e de até 22 polegadas. Alguns até com suspensão. Dá até pra pular umas muretinhas com ele. Quem sabe até subir escada. É óbvio que o monociclo passa em buraco. Ele não vai passar em cratera. Se você não conhece direito o caminho que você tá passando, vai devagar. Vai prestando atenção na via e você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Andar de monociclo é muito mais fácil do que você imagina. Inclusive na aula nós damos todas as dicas pra você andar super bem.